Quais são as 5 melhores frutas para limpar as artérias do nosso corpo? Quais são aquelas frutas que têm o maior potencial para causar a limpeza das artérias do nosso corpo? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo! Conte pra mim aqui abaixo nos comentários de que cidade você está falando. Se você quiser ajudar outras pessoas a conquistarem uma maior saúde, deixe o joinha aqui no vídeo e compartilhe esse vídeo com elas. O vídeo de hoje está montado da seguinte maneira. Na primeira parte, vou falar sobre a importância de consumir frutas. Na segunda parte do vídeo, vou falar sobre as 5 frutas que têm o maior potencial para limpar as artérias do corpo. Na terceira e última parte aqui do vídeo, eu vou te falar sobre como você deve comer essas frutas para aproveitar todo o potencial delas. Então, qual a importância de comer frutas? As frutas, elas são alimentos que têm um conteúdo muito rico em nutrientes. Elas não têm um conteúdo rico em calorias. Elas têm um conteúdo rico em nutrientes, como vitaminas e sais minerais. Por exemplo, se uma pessoa tem uma alimentação baseada em arroz, feijão, batata e carne, por exemplo. Essa pessoa garante, sim, as calorias que ela precisa. Mas essa pessoa não garante os nutrientes que ela necessita. Então, ela precisa complementar essa alimentação com frutas e vegetais. Vegetais como saladas e outros tipos de vegetais que devem ser consumidos para garantir esses nutrientes que são necessários para a nossa saúde. As frutas, elas são ricas em alguns nutrientes especiais para a saúde cardiovascular. Nutrientes que ajudam a evitar a formação de placas. Nutrientes que têm o potencial de reverter essas placas. Eles têm, portanto, o potencial para limpar as artérias do nosso corpo. Quais nutrientes são esses? Esses nutrientes são chamados de polifenóis. As frutas são ricas nesses polifenóis. Algumas frutas têm alguns subtipos de polifenóis e outras frutas têm outros subtipos de polifenóis. Tais compostos são muito, muito importantes para a saúde cardiovascular. Então, é por isso que as frutas devem fazer parte do nosso dia a dia alimentar em boa quantidade. Tem pessoas que comem uma ou duas frutas por dia e já acham que isso é o suficiente. Muitas vezes não é. É preciso comer uma quantidade maior de frutas no dia a dia. Por exemplo, três a quatro porções de frutas todos os dias. Também junto com três ou quatro porções de vegetais folhosos ou outros tipos de vegetais todos os dias. Então, as frutas, os vegetais, eles são ricos em nutrientes que não estão presentes em outros alimentos. Comendo outros alimentos, nós garantimos sim as calorias, mas não garantimos esses nutrientes especiais. A partir de agora, eu vou começar a te apresentar quais são as cinco frutas que têm o maior potencial para limpar as artérias do nosso corpo. Não é que consumir essas frutas vai causar por si só a limpeza das artérias. É necessário que a pessoa tenha uma dieta balanceada. Uma dieta que evita, por exemplo, alimentos que obstruem as artérias. Não adianta a pessoa ter uma dieta toda bagunçada e comer algumas porções de fruta. Isso não vai fazer com que as artérias sejam limpas. Isso não vai fazer com que se evite a formação de placas. O consumo de frutas, como estou falando, tem o potencial de reverter as placas das artérias, de limpar as artérias. Os estudos científicos, infelizmente, não são muito aprofundados nessa área e são necessários mais estudos para comprovar definitivamente que as frutas podem se limpar as artérias. Mas como elas têm um grande potencial, é importante que a gente consuma as frutas certas, as frutas que têm esse potencial de limpar as artérias, juntamente com uma alimentação balanceada que evite alimentos que são inflamatórios e potencialmente causadores de placas nas nossas artérias. Então vamos lá, vamos começar falando. Primeiro, a melhor fruta para limpar as artérias, que tem o maior potencial para limpar as nossas artérias, é o morango. O morango, ele faz parte do grupo das berries. As berries são frutas vermelhas, que têm um conteúdo muito rico de polifenóis. Como já disse, esses polifenóis são muito importantes para a saúde cardiovascular. Os morangos são ricos em antocianinas, que são flavonoides. Os flavonoides são um tipo de polifenóis. Então, consumindo morangos, que são ricos em antocianinas, nós vamos estar promovendo a nossa saúde cardiovascular e nós vamos estar consumindo uma fruta que tem o potencial de limpar as artérias do nosso corpo. E uma dica importante sobre esse grupo das berries, ou das frutas vermelhas, é que entre esse grupo, aquela fruta que tem o maior conteúdo de polifenóis, então tem o maior potencial de reverter placas nas artérias, é o mirtilo. O mirtilo é uma fruta realmente muito especial, muito rica em polifenóis. Mas, como o mirtilo não está muito acessível para a nossa população em geral, decidi escolher o morango como representante dessa classe das berries. Segunda melhor fruta para limpar as artérias, aquela que tem o maior potencial para proporcionar a limpeza das artérias, é o limão. O limão faz parte do grupo das frutas cítricas. Como muita gente já sabe, o limão é rico em vitamina C, que é um potente antioxidante. Além da vitamina C, o limão também tem polifenóis. Um desses polifenóis é a eriocitrina, que está presente na casca do limão e também no suco do limão. Além da eriocitrina, o limão tem a esperidina, que também é outro polifenol, e o limão tem um limoneno, um outro polifenol. Todos esses polifenóis têm o potencial para limpar as nossas artérias. Uma informação importante a respeito das frutas cítricas é que, por exemplo, se você não tem o hábito de usar limão, não gosta de limão, não tolera o limão, você pode usar outras frutas desse grupo. Você pode optar, por exemplo, por usar uma laranja, e tem vários tipos de laranja. Algumas laranjas são mais doces, outras mais ácidas. Você também pode usar a lima, que é uma fruta menos ácida, mais suave, e que pode estar mais de acordo com o seu paladar. A terceira melhor fruta para limpar as artérias, tem o potencial para causar a limpeza das artérias, é a uva. Os polifenóis da uva são as antocianinas e as proantocianidinas. Além desses polifenóis, a uva tem um outro polifenol muito importante, que é o resveratrol, que está presente nas sementes da uva e também está presente nas películas das uvas pretas. Então, todos esses polifenóis da uva têm o potencial para limpar as artérias, sendo que a uva preta é uma das mais indicadas, juntamente com a uva roxa, elas estão entre as mais indicadas, que têm o maior potencial para limpar as artérias, tanto as uvas, como também as passas de uvas e também o suco dessas uvas. A quarta melhor fruta para limpar as artérias, tem o maior potencial para fazer isso, é a romã. A romã, ela é rica em polifenóis chamados de antocianinas. E ela também é rica em um polifenol especial, que é chamado de ácido elágico. Esse ácido elágico tem muitos efeitos benéficos para o nosso organismo, e entre eles, o potencial efeito de limpar as artérias do nosso corpo, de causar a reversão, de causar a prevenção das placas de gordura que costumam se formar nas artérias do nosso corpo. Por fim, a quinta melhor fruta para limpar as artérias, tem o maior potencial para fazer isso, é a maçã. A maçã é uma fruta muito consumida em nosso país e ela também é rica em polifenóis. O principal polifenol da maçã é a quercetina, mas a maçã tem outros polifenóis. Entre os outros polifenóis da maçã pode-se citar as procianidinas, que também tem o potencial de causar a reversão dessas placas de gorduras que se formam nas artérias do nosso corpo. Então, essas foram as cinco melhores frutas para limpar as artérias, aquelas que têm o maior potencial para fazer isso em nosso corpo. A partir de agora, eu vou te falar como você deve consumir essas frutas para aproveitar todo o potencial que elas têm. Então, idealmente, as frutas devem ser consumidas em refeições separadas. Elas devem ser consumidas em lanches ou devem ser consumidas apenas em uma refeição. Por exemplo, fazer uma refeição café da manhã apenas de frutas ou o jantar apenas de frutas. Isso é o ideal. Se você acha que isso não é possível para você, você não está acostumado, nunca fez isso, então comece aos poucos. Vá acrescentando as frutas em refeições do seu dia, que são refeições mais leves. Não é bom misturar frutas com alimentos mais pesados, com refeições mais pesadas. Misture as frutas com alimentos mais leves. Por exemplo, com lentilha, com arroz, com uma batata inglesa, que são alimentos mais leves e de fácil digestão. Não misture frutas com carnes, com óleos, com gorduras, com mandioca, com frituras, com queijos e com outros alimentos pesados e de difícil digestão. Se for para misturar frutas, misture elas com alimentos mais leves. Evite misturar frutas, por exemplo, com leite ou com outros alimentos. Por exemplo, café da manhã que você esteja comendo café com leite, pão, e colocar frutas ali não é o ideal. Mas tudo bem, se você está acostumado a fazer isso, continue fazendo isso, mas lembre que isso não é o ideal. O ideal, como já falei, é consumir as frutas em refeições separadas, em lanches ou em refeições únicas. Dessa forma, você vai estar aproveitando melhor os benefícios desses alimentos. Uma outra dica importante que o ideal é não consumir frutas frias ou geladas ou congeladas. O melhor é consumir as frutas em temperatura ambiente ou levemente amornadas se o dia estiver muito frio. Isso é melhor para a digestão desses alimentos e para a absorção, para o aproveitamento dos seus nutrientes. Se você gostou desse vídeo, gostou dessas informações, deixe o seu jóia, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, assim nós vamos estar ajudando essas pessoas a terem uma saúde melhor. Gostaria de te desejar uma excelente saúde. Gostaria de te convidar para assistir outros vídeos aqui do canal. Vou deixar algumas sugestões aqui abaixo. Tudo de bom, fique bem, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.